Entre o homem do campo e a cidade e poder encontrar a construção onde essas duas culturas se encontram sem que uma fique com medo da outra e sem saber como que podem se relacionar. Na verdade, viver aqui é meio uma intensificação da experiência de vida, que deveria ser a vida natural, assim. Porque se eu estou sozinha em um apartamento e eu quiser me anestesiar de televisão, de internet, de álcool, de comida, é muito fácil. Aqui não, porque tem amigos me enxergando, estão vendo que eu não estou legal, estão me puxando, me enxergando, me ajudando. O fato de eu ter encontrado o lugar onde eu me vejo crescendo, continuando crescendo, envelhecendo e morrendo, me trouxe uma calma, me trouxe uma... não sei, eu me vejo morrendo aqui mesmo. Eu me vejo envelhecendo aqui, subindo esses morros, sabe? Me vendo, me vejo tendo mais filhos aqui. Isso não significa que eu me vejo preso aqui. Pelo contrário, eu até hoje me sinto mais livre, porque eu tenho um porto, eu tenho um canto onde eu posso voltar, eu tenho minha casa, e agora eu estou com minhas asas, parece que estão até maiores, para eu voar mais alto se eu quiser, porque eu tenho para onde voltar, digamos assim. E a estrutura é o de menos, né? A gente poderia estar morando na cidade, cada um com seu emprego, cada um fazendo outras coisas, e se reunindo e dividindo a renda de cada um recebe no seu emprego, da mesma forma como nós fazemos aqui. Agora, nós materializamos dessa forma porque a gente gosta de agricultura e que a gente acha que esse contato com a natureza, trabalhar com os elementos da natureza, é uma maneira muito didática também, né? Para nós e para as outras pessoas, de como viver em harmonia com o planeta. Música 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 Como se a gente conseguisse, estivesse conseguindo, criar juntos aqui, em um espaço que nos faz acordar, nos faz relembrar uma memória, que é uma memória nossa, uma memória humana. Então a gente não cria nada novo, mas a gente desperta alguma coisa muito antiga, da nossa raça, da nossa espécie, que é a capacidade de conviver junto, de trabalhar, de transformar a realidade. Música A gente realmente acredita que a gente pode viver a nossa essência o tempo todo, que a gente pode estar vivendo, e viver a essência, estar muito ligado a vir fazer o que, reconhecer quem você é, e poder atuar com aquilo que você veio fazer. A revolução que eu procuro, talvez, esteja bem dentro de mim. Quando tu vai se trabalhando e vai se abrindo, vai dando vontade de viver uma vida mais legal, mais criativa, mais natural, com mais amor, com mais energia, com mais consciência. Nos lembramos de novo de quem somos. E nos tornamos humanos de novo, sabe? Ser humano, ser irmão, ser amigo, ser amoroso. Que mais pessoas possam viver essa experiência, de estar vivendo como é, voltar para a tribo. Música 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 Suban, suban ya a los techos A ver, o dia a nascer, o dia a crescer Veo tus colores, veo tu cancion Mira, seran aviones, o naves, que naves, mil naves de papel Niños, digo estrellas, o nubes, que abracer Veo tus colores, te veo suceder Te creo, y es asi que te veo Gracias por enseñarme a ver Suban, suban ya a los techos Suban, suban ya a los techos A ver, este dia nacer Este dia crecer Suban ya a los techos Transcripción Suban ya a los techos